Olá, eu sou o professor Rodrigo Jalles do Serviço de Imagem do Hospital da Mulher da Unicamp. Neste vídeo, eu vou mostrar para vocês como classificar uma ultrassinografia mamária na qual são identificados múltiplos linfonosos axilares atípicos e bilaterais e nenhuma alteração na mama. Veja esse caso. Múltiplos linfonosos axilares atípicos com centro ecogênico ou ausente ou desviado, desviado nesse caso, ausente nesse, desviado, ausente. Aqui nesse vídeo dá para ver que existiam mais linfonodos com a mesma morfologia. O body mic aqui confirma que a gente estava avaliando a axila direita. E aqui é a axila contralateral axila esquerda. Aqui, além de linfonodos atípicos, sem o centro ecogênico, havia linfonodomegalias. Segundo o Birradius, os linfonodos estão aumentados se eles estiverem mais do que 2 cm, principalmente quando tem a morfologia atípica como essa. É uma linfonodomegalia, pois o linfonodo tem 2,4 cm. Na axila esquerda, os linfonodos alterados, eles se estendiam, além do nível 1 axilar, até o nível 3. Veja aqui o músculo peitoral maior ou peitoral menor, formando os limites dos níveis axilares. Então, aquela linfonodomegalia estava aqui no nível 1. Aqui, entre os dois músculos, no nível 2, um linfonodo atípico. E aqui, um linfonodo atípico no nível 3. Então, neste caso, a paciente tinha um diagnóstico de infecção pelo HIV. Ou seja, ela tinha uma patologia de base sistêmica que justificava as alterações linfonodais axilares bilaterais. A relação entre os linfonodos atípicos e a patologia de base pode ser presumida, como neste caso. Ou seja, não precisa haver confirmação laboratorial. A história clínica é suficiente para classificarmos esse jame na categoria Birradius 2, achados benignos. Outras condições com achados ecográficos semelhantes, linfonodos atípicos e ou aumentados axilares bilaterais sem alterações mamárias, e que também devem ser classificadas na categoria Birradius 2, são as doenças linfoproliferativas, como linfoma, ou doenças inflamatórias sistêmicas, como lúpus. Por este vídeo era isso. Não se esqueça de inscrever no canal. Já somos mais de 10 mil inscritos. E ative as notificações. Um abraço e até a próxima!